E aí grupo, beleza? Eu agora já estou aqui na Avenida Brasília Mostrando pra vocês, os maquinários já estão trabalhando aqui na vila Onde que o pessoal vai fazer a tubulação de galerias aqui, né gente? Vamos fazer a galeria aqui nessa via Que ela está lá, essa rua aqui, ela vai interligar com as casinhas do CDHU ali embaixo no bairro Cojeta Essa é mais uma obra aí da administração 2017-2020 Que vem fazendo o belo trabalho em Pereira Barreto E o site Linha Direta Verdade nos quatro cantos da cidade Levando a você todo o trabalho da administração Parabéns à administração 2017 pelo excelente trabalho Site Linha Direta Verdade nos quatro cantos da cidade Com você, por você e por nós moradores de Pereira Barreto